Vamos agora a mais um sorteio da noite de hoje. Nós vamos receber uma convidada muito especial. Ela é bancária do Bradesco, lá de Osasco, da Cidade de Deus. É do coletivo do Bradesco? É a Sandra Regina. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Tudo bem? Obrigada. Galera do bem. Espero que você tenha sorte para o pessoal do Bradesco. Você viu que o sorteado da viagem de R$ 8 mil, bancária do Bradesco. Mais de 25 anos de sindicalização. Que legal, né? Parabéns. Valeu a pena a sindicalização. Valeu a pena, né? A tradição diz que você tem que mandar beijo para a regional, mandar beijo para os bancários. Adoro mandar beijo. Boa noite a todos os bancários e bancárias do Bradesco. Como disse a Neiva, sou Sandra, funcionária do Bradesco, locada lá na Cidade de Deus. Fico na regional Osasco. Sou também responsável lá do Bradesco, que fica lá na Rio Negro, em Alphaville. Beijo pessoal da Cidade de Deus, da Rio Negro de Alphaville, né? E das cidades, né? E das cidades, né? Beijo para todo mundo. Para todo mundo de lá também, lá de Osasco, os bancários lá de Osasco também, né? Gostaria de mandar um beijo também para o povo da regional Osasco. Todo mundo manda beijo, né? Então, beijo, beijo, beijo. Gostaria de mandar um beijo para o pessoal da Galera do Mal. Aliás, Galera do Bem, né? Que é o povo da imprensa. O povo da Sosa. E o papinho deles é assim? Galera do Bem. É, galera do Bem. Agora eu consigo decando ao vivo aqui, né? É, galera do Bem. O povo da Sosa, os meninos da Sosa, Ana Laura, o povo do cultural, o povo da saúde, o povo do jurídico, secretaria-geral. Beijo para todo mundo. Reforço o beijo da Sandra. E agora, depois de tantos beijos, nós vamos sortear aqui os nossos brindes. Nós vamos começar com 10 pares de cheque teatro. Tá. Então, você vai pegando 10 já. Você vai pegando, já vai pegando aqui. Eu vou passando, ó, fazendo assim, né? Isso, vou passando. Você vai me dando um pouquinho aqui. Eu vou passando aqui. Três. Para a Elenice. A Elisange. A Elisange, um beijo para a Elenice que não foi de vídeo hoje. Beijo, ela é melhor. Para que você fique melhor. Mais três. Deu quanto? Deu sete? Cinco aqui. Faltam três aqui para mim. Tá. Então, eu vou começando aqui com um cheque teatro. Quem ganhou foi Emilene Alves do Nascimento, bancária do Itaú. Cátia Oliveira da Silva, bancária do Itaú. Tá. Tem outra bancária do Itaú, Josefa Brilhante de Pereira. Sandra está dando bastante saídas do Itaú, hein, Sandra? Agora, Bradesco, hein? Eba! Juliana Cristina de Faria. Ela é bancária do Bradesco, sócia desde 2012. E Francisco Antônio de Andrade, ele é da Caixa Econômica Federal. Parabéns, pessoal. Parabéns. Ela ganhou. Valquíria de Carvalho, do Itaú, sócia desde 1991. Olha! Marluce Francisca, do Itaú e Banco. Alexandre Batista, da Caixa Econômica Federal. Luiz Fernando Rezende, do Banco do Brasil, sócia desde 1992. E Cíntia Lula de Souza Ferreira, do Itaú e Banco do Itaú, sócia desde 2014. Parabéns! 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 Sandra, você vai pegar agora mais dois... Mais dois? É. Dois nomes que vão... A gente vai sortear esse voucher de teatro também, só que esse aqui vem seis, né? Então dá pra ir a família inteira. Vamos lá. E várias vezes. Várias vezes? É. Não sei se você pode... Ó, vou ler aqui o primeiro que ganhou. É o Jorge Luiz Bonesi. Ele é bancário do Banco Bradesco, associado desde 90. Parabéns! Lê esse daí pra mim, Sandra, por favor. Raquel Lopes da Cruz. É do Bradesco desde 91 também. Parabéns! Só no sentido hoje. Agora começou a dar sorte pro Bradesco, né? Você vai pegar cinco nomes que vão ganhar cinco pares de Cinemark. Pra ir ver os filmes que estão em cartaz. Toda semana aqui o William dá dica de filmes. Essa semana a gente deu dica do Cine Birita. Que vai acontecer no Café dos Bancários. Que legal! O Café dos Bancários super legal. Nossa! Acho que tem dois ali. Então já fechou. Já deu? Já deu. Ó, vou ler esse aqui, William. O primeiro par de ingressos do Cinemark vai pro Tiago da Silva Reis, do Itaú Unibanco. Parabéns! Que vai pra Leandro Sato, do Banco do Brasil. Tiago César Teixeira Pinto, sócio há dois meses. Sócio há dois meses. Ah, que sócio! Que legal! Que bom! Parabéns! Aqui quem ganhou foi Cláudia Aparecida das Neves. Ela é da Caixa Econômica Federal, sócia desde 2005. E Sérgio Vieira da Costa, do Banco Itaú, sócio desde 1991. Parabéns! Sérgio, você vai pegar agora cinco nomes, que é um par de ingressos pra César Rua Fociminha, um pro casal TPM no Teatro Ruto Escobar, outro pra peças Cabeleireiras no Teatro Maria de la Costa e dois pares pro SP Comedy no Teatro Bebi Ferreira. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O pessoal tá mostrando aqui o da César Rua Fociminha. Se César Rua Fociminha. Olha, quem ganhou o César Rua Fociminha é Fabiana Maldonado de Brito, do Banco do Brasil, sócia desde 2015. O casal TPM ganhou a Natália Figueira, do Ferrari, do Banco do Brasil. As Cabeleireiras ganhou a Ana Paula Lopes Tigre, do Banco Santander. É de Leide Alves Santos, é do Banco Pan. Olha que bacana! De 2018 ela. Olha que bom! Ela se associou no dia 18 do 4 de 2018, no dia do meu aniversário. Ah, parabéns! A Berta Sorte continua acompanhando todo mês. a gente sorteia uma viagem. E tem ganhando também foi Luisa Ost, Benvenuti, do Itaúni Banco. Ah, legal! Então, Sandra, agora a gente tem mais dois pares de ingresso pra peça DR, discutindo a relação, no Ruti Escobar. Tem mais dois pares pra Bela e a Fera, Teatro Fernando Torres. É peça infantil? Bela e a Fera? É, exatamente. Peça infantil. E um pra um palco, dois trouxas, no Teatro Morumbi. Então, é dois, quatro, cinco. Pega aí, cinco. Por favor. Aí você já lê esse aqui do... Vou inverter agora aqui. Vamos inverter aqui. Peraí, peraí, peraí. Tem dois aqui. Já faço um pra cá. Já faço um pra cá, um pra cá e um aqui. Vou começar, além do meu aqui, um palco, dois trouxas. A Karine Pinto Ferreira, do Itaú Unibanco, sócia desde 2012. Parabéns, Karine. Aqui foi Marcelo Escarano Ferreira, do Banco Bradesco. É um par, né? Produtinho na relação? É. Dois. É dois pares. São dois pares. Então tem a Samara Pinheira, do Santos, do Banco Bradesco, discutindo a relação. Aqui quem ganhou um par de ingressos pra Bela e a Fera foi Marcelo Rubio Ferreira, do Banco Bradesco e a Adriana Oliveira dos Santos, do Banco Santander. Parabéns. Parabéns. Ó, agora a gente vai sortear, vou deixar aqui o par de ingressos do Zenete Cristiano, que fez maior sucesso na outra edição, para o final, porque tem muita gente que está assistindo e tem que ir para o final. A gente vai sortear aqui um livro de poesias, que é um livro de contos e poesia. Foi Prêmio Cataratas de 2017. Autografado. Autografado. Paula Janine. Paula Janine. Beijo, Paula. Produtora, atriz. Parceira. Parceira da gente aqui. Mais três anos. As peças de teatro. Um beijão pra você. Vamos lá, Sânia. Você já sorteia e já fala quem ganhou esse livro de contos da Paula. Vamos lá. Edna Ferreira de Oliveira. É do Banco do Brasil e ela é associada desde 2009. Parabéns, Edna. Então, a gente vai sortear agora, Sandra, nós temos dois prêmios bem legais, né? O do Zenete Cristiano, que é no Etienne White, no dia 27 do 10. E aqui uma cortesia bem legal, que é um final de semana para o casal no Hostel Cantareira. É muito bacana, muito charmoso, uma delícia, super romântico. Então, vamos lá, Sandra. Você quer sortear a Cal primeiro? Vamos sortear a viagem. A viagem. Então, tá bom, vai lá. Vamos bem lá no fundo. A viagem, Edna, é o fim de semana no hotel. Final de semana no hotel do casal. Estou na fila também desse. Esse aí quem ganhou foi o William Deluc... Não, né? Cadê quem ganhou? Fernanda Angélica de Oliveira. Que banco que ela é? Bradesco. É associada desde 2007. Parabéns. 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 Final de semana romântico para descansar. Agora um show, hein, gente? Com banho de presente, né? Aqui a gente vai no avalimento. Aí depois que descansou, show. É, vamos ver agora quem vai ser... Você se divertiu um pouquinho. Ganhador aqui do show, Zeneto e Cristiano. Vai, Sandra. João Carlos de Oliveira. Banco Itaú e é associado desde 2012. Parabéns. Parabéns. Você ganhou um par de ingressos para ver o Zeneto e Cristiano no Etwine. Ah, e tem... Essa semana nós vamos fazer uma promoção no Facebook. Então fiquem atentos que você que gosta de música sertaneja e está afim de ganhar essa promoção, que no Facebook a gente vai abrir uma promoção relâmpago lá. Quem se inscrever lá, fizer a hashtag, vai concorrer a mais um par de ingressos. Certo, Flor? Certo. Então tá bom. É isso, gente? É isso. Terminou? Então tá bom, Sandra. Eu queria agradecer muito a sua presença. Mando beijão para o pessoal da região Osasco, para todos os bancários lá da região de Osasco e para as cidades ao redor lá, que o sindicato cobre e faz o trabalho de base. Beijão para todo mundo que está nos assistindo. Continue se associando. É importante ter um sindicato forte, representativo, para nos representar, para nos defender. E a sindicalização é o primeiro passo. Então a sindicalice, sindicato e sócios, ajuda a gente a fortalecer a nossa luta e também participa dos sorteios que a gente vai preparar para vocês toda semana. E aí E aí E aí Abertura